Eu queria, presidente, sugerir a vossa excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a vossa excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade que essa investigação requer. Sr. Presidente, uma questão de ordem, o senhor me permitir, no caso... O senador Marco Rogério. Não, Sr. Presidente, não cabe ao advogado fazer questão de ordem, mas cabe aos senadores. Não cabe... Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, Sr. Presidente. Com todo o respeito. Mas o relator está pedindo agora, exatamente para agora. Não cabe... A prisão, no caso de depoimento fraudulento, é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. A prisão agora. Vossa Excelência... O senhor é abuso de autoridade. O senhor está sugerindo a prisão agora. Vossa Excelência, quando o depoimento não agrada o intento de Vossa Excelência, Vossa Excelência descarta, desqualifica. É isso que está muito claro desde o início da CPI. Não há tempo definido, presidente, de continuidade da oitiva. Vossa Excelência poderia atender o pedido do relator solicitando imediatamente a gravação na Revista Veja, presidente. Vossa Excelência, primeiro... A imprensa trabalha de forma rápida. Eu tenho plena convicção que nós receberemos de forma imediata, presidente. Não, só estou advertindo... Requisitava agora e nós estamos aguardando. Só estou advertindo, Vossa Excelência, senhor presidente, que nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade e mais do que isso. Nós aprovamos recentemente nesse Congresso Nacional e talvez o relator e alguns parlamentares possam dar uma olhadinha no que nós aprovamos aqui sobre abuso de autoridade. Nós estamos diante de um clássico caso de abuso de autoridade, querendo enquadrar o depoente. Não é a primeira vez que tenta enquadrar o depoente para produzir conteúdo, para confirmar uma narrativa pronta.